E aí a adaptação, monstro, é grande, agora é com conforto, se preocupa menos com buraco, se preocupa menos com fechada, no dia a dia eu percebo muito, moto alto o carro respeita mais. Agora, se eu quero falar, a Yamaha não deveria botar o motor da UMD na lampe, acabava com a moto, mas daí vira outra coisa. Para ser esse motor tem que fazer outra ciclística nela, e se bobear vai ser em roda até menor, não vai ser 21,18. Por exemplo, fizesse uma moto alta e com a véspera, e pronto, mas já é essa para fazer sair, fora o preço, não é aqui? Fora o preço, aqui é a moto de cidade, tranquila, com a mão, muda boa de andar, vai viajar também, não tem a perder. E aí os caras falaram, vai um grupo de 600, não sei o que, ninguém anda 140, 150 e tudo, ninguém aguenta não. Nada não, o cara dá uma esticadinha e para. Para, a média é 120, 130, 110, 130. Principalmente nas estradas daqui, que é tudo curto, tudo mal feita também. Está no mais duro, né? A altura fica a mesma, mesmo deixando mais duro. Ela vai baixar um pouquinho quando sentar um garupa, né? Daí ela arreia um pouquinho. Ele levanta, é o mesmo defeito da AXRE, coisa que a Teneré não tinha, velho. A Teneré podia estar o garupa que fosse, era a mesma altura. Essa daí não, é a mesma coisa que a AXRE, se sentou um garupa, o farol, o facho já muda. Então, não tem que ser baixo e normal, aí quando andar com o garupa, ela vai normalizar. E quando você tiver sal, você anda no alto. É, depende. Eu deixo no meio termo, quando o garupa senta, ele mais sobe isso daqui, pô, na parede, né? Só sobe... Tipo, aqui está batendo abaixo dos retrovisores, que eu deixei. Quando o garupa senta, fica na altura dos retrovisores. É. O retrovisor deve incomodar pra caralho. É, por isso que eu baixei ele pra quando eu estiver sozinho. Porque, às vezes, eu via a gente botando a mão assim, tá lendo? Oi? Vendo a marcozinha, né? É. Meio termo. Cara, essas motinhas dois cilindros é gostosinhas demais. Já responde muito... O cara sente a potência a vinho. O cara sente 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 a vinho.